Imagina um fantasma de uma velha que corre muito e tá afim de roubar as suas bolas. E essa lenda existe mesmo, só é um pouco diferente. Dandadam, da Netflix, muito provavelmente é o anime mais louco dessa temporada, talvez até do ano inteiro. É a história de um menino que acredita em alienígenas, mas não acredita em fantasmas, e uma menina que acredita em fantasmas, mas não acredita em alienígenas. No fim das contas, os dois estão certos e errados ao mesmo tempo, porque tanto os alienígenas quanto os fantasmas existem nesse mundo. Então é claro que vão aparecendo várias entidades, sejam elas sobrenaturais ou extraterrestres. E o legal é que essas entidades realmente existiram no nosso mundo. São lendas e histórias que o autor da obra, que é um gênio, levou para as páginas do mangá e que agora estão recebendo a sua versão animada. Então eu achei que seria uma boa ideia apresentar aqui essas entidades no canal. Nessa retomada dos vídeos de lendas e mitologias. E eu vou começar com o alienígena. Ele apareceu no segundo episódio do anime. No começo parecia só um fantasma lutador de sumô, mas acabou que ele foi reconhecido pelo Okarun, o especialista em extraterrestres, por causa desse negócio que ele tem ao redor do pescoço. Que aparece também nas representações do monstro de Flatwoods, o real, que é um alienígena. Essa é uma história que se passa no começo dos anos 50 nos Estados Unidos, numa cidadezinha minúscula da Virgínia Ocidental chamada Flatwoods. Numa noite de setembro, naquele ano de 1952, dois irmãos, mais um amigo, chegaram gritando nas ruas da cidade. Eles estavam assustadíssimos, paralisados, porque viram um objeto brilhante cruzar o céu e pousar nas terras de um fazendeiro. Isso durante a noite. Então eles reuniram um grupo maior de pessoas, incluindo um guarda nacional, pegaram as lanternas e voltaram para essa fazenda, porque eles queriam descobrir o que era aquilo. Eles chegaram no topo de uma colina, onde uma das pessoas do grupo alegava ter visto uma luz vermelha pulsante. O guarda nacional, que se chamava Eugene Lemon, apontou a lanterna naquela direção, e viu, nas palavras dele, uma figura parecida com um homem, com um rosto redondo, vermelho e cercado por uma forma pultuda, parecida com um capuz. Essa é a forma do colarinho do bicho que foi levada para o anime. Mas ele não foi a única pessoa do grupo que viu essa criatura, então as descrições dela variam. Outra pessoa disse que tinha 3 metros de altura, com um rosto redondo vermelho sangue em formato de capuz, e um corpo preto. Outras descrições falavam de mãos pequenas em formas de garras, dobras no corpo, e também uma cabeça que lembrava o as de espadas. De acordo com a história que eles contaram, essa figura fez um som sibilante e deslizou na direção deles. Foi quando o Lemon, o guarda, gritou, deixou a lanterna cair, e isso fez com que todo o grupo fugisse correndo dali. Eles também relataram o cheiro de uma névoa pungente, e alguns disseram que ficaram enjoados. Mais tarde, no outro dia, o xerife local e um delegado foram lá investigar os relatos de uma suposta aeronave caída naquela região. E eles vasculharam a fazenda toda, mas não viram, ouviram, ou cheiraram nada. Mas aí já era tarde demais. Sabe o caso do ET de Varginha? Então, o que aconteceu ali, em Flatwoods, foi bem semelhante. Conforme a história foi se espalhando pela região, outras pessoas fizeram relatos similares, de avistamentos, ou de sintomas, ou do suposto cheiro esquisito. E essa história continuou se espalhando, saindo em jornais, na rádio, até tomar conta do país inteiro. Todo mundo estava falando sobre o misterioso alienígena de Flatwoods, que virou uma celebridade nacional. E claro, né, várias explicações mais lógicas e racionais foram dadas de lá para cá. Mas o estudo mais aceito é o de Joe Nickell, do Comitê de Inquérito Cético. Porque sim, isso existe mesmo. Ele investigou o caso no ano 2000, e concluiu que a luz que eles viram no céu era simplesmente um meteoro, que de fato foi observado em outros dois estados naquele mesmo dia. A tal luz vermelha pulsante, como foi descrita pelos testemunhas, provavelmente era um farol de navegação de uma aeronave. Uma aeronave humana, tá? Comum. Mas e a criatura que eles viram? Como explicar esse negócio? Então, o Joe Nickell percebeu que o formato, o movimento e os sons que as testemunhas escreveram coincidem bastante com o de uma coruja assustada, pousada em um galho de árvore. Isso levou os pesquisadores a concluir que a folhagem logo abaixo da coruja poderia ter dado a impressão de que a criatura tinha uma espécie de saia verde, plissada. Eles também notaram que as testemunhas não conseguiam chegar a um consenso sobre a presença, ou não, de braços nessa criatura. E o detalhe da testemunha que mencionou pequenas mãos com garras se estendendo à frente, combinava perfeitamente com a imagem de uma coruja segurando firme o galho com as garras. Então é isso. Provavelmente foi uma coruja mesmo. Se bem que tem umas que são bem assustadoras, né? Mas e a vovó Turbo? Da onde que saiu essa história? Pelo amor de Deus. Então, é uma lenda urbana de um yokai moderno. Claro que não é uma lenda milenar, nem nada desse tipo. É dito que a Turbo Bak-chan, como eles chamam, foi avistada pela primeira vez nos arredores do Monte Roku, nas rodovias ali daquela região. E o que era uma lenda local rapidamente se espalhou, e as histórias de aparições dessa entidade muito curiosa começaram a aparecer por todo o Japão. Esses avistamentos geralmente envolviam um motorista viajando à noite por uma estrada. De repente, ele vê pelo retrovisor uma senhorinha idosa se aproximando em alta velocidade. O que por si só já é uma coisa absurda. Na maioria das histórias, ele só consegue ver a velha por um instante, antes que ela desapareça rapidamente. Mas existem variações dessa lenda. Em algumas versões mais sinistras, a Turbo Bak-chan persegue o motorista de propósito e até bate nas janelas do carro. Nesse caso, o objetivo dela parece ser provocar um acidente. E aí você deve estar se perguntando de onde foi que saiu uma história dessas, né? A verdade é que ninguém sabe exatamente como foi que a lenda começou. Muitos acreditam que ela surgiu como um conto de alerta sobre os riscos de dirigir de forma imprutente. Ou seja, a história funciona como um aviso, um lembrete sobre os perigos da alta velocidade e da agressividade no trânsito. O que faz sentido, porque a Turbo Bak-chan tem outros nomes em outras regiões do Japão. Pode ser vovó 40km, vovó 60km, vovó 120km. Como foi dito no anime. Aí depende do limite máximo de velocidade de uma determinada rodovia. Quer dizer, se você passar disso, corre o risco de atrair a vovó Turbo, que vai te perseguir. E se ela te alcançar, vai te tirar da pista ou te fazer bater o carro. Parece muito uma metáfora para os riscos de correr demais numa rodovia. Mesmo sendo uma criação fictícia, a lenda acabou se enraizando na cultura popular japonesa, com diferentes versões circulando tanto nas conversas quanto em fóruns online. Além disso, ela inspirou obras de ficção, livros, filmes, animes, mangás, mantendo aí a sua relevância na sociedade atual. E foi assim que ela foi parar em Dandadam, com todo o destaque, sendo essa entidade maligna que se aposta do protagonista depois de roubar a bola dele. Cara, esse anime é muito bom. Inclusive, lá no meu canal de animes, eu estou fazendo análises semanais de Dandadam. Vou deixar aí no final do vídeo o card para o primeiro vídeo e por que você deveria assistir esse anime. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aí embaixo o seu hype. E eu vou aproveitar aqui também para deixar um abraço para os membros do nível olimpiano aqui do canal, Daniel Gomes e Mili Moraes. Um abraço e até o próximo vídeo.